Assim, o... Caraca, velho! Olha isso! Olha o barro na caminhonete, velho! E aí, galera! Beleza de Nota com vocês com mais um vídeo! Estamos aqui e, meus amigos... Bom, esse canal aqui, galera, eu acompanho ele há um tempo. Eu sigo o criador no Twitter, ele me segue e, esses dias, ele me chamou no privado e falou Amigo, você tem que reagir a esse vídeo. Sim! O criador do canal, que faz vídeos de gráficos ultra realistas, falou pra mim que eu tenho que assistir esse vídeo E, lógico, que eu vou atentar ao seu pedido. E eu vi um pouquinho desse vídeo, tá simplesmente incrível. Sinceramente, eu não acredito que o GTA VI vai vir com esses gráficos. Ele só vai melhorar os gráficos quando sair pra PC e a galera criar mods para o mesmo. Aí sim, o negócio vai ficar... Meu amigo, vai ficar muito louco imaginando as placas de vídeo pra renderizar isso. Mas, mano, tá simplesmente insano. Se você quiser ter a experiência de assistir em 4K, tem uma TV, tem um monitor em 4K, o vídeo original dele tá na descrição, tá, galera? Lembrando, lembrando que também há ShakeMods também, só na descrição, pra galera que joga no PC aí, joga no GTA Online. Em breve já tá rumores aí de um novo DLC. Quem sabe um DLC especial aí, o último foi bem fraquinho. E é sempre bom você ter dinheiro, né? Bom, vamos assistir o vídeo? Ah, você pode pagar no cartão ou pagar no boleto. E outra coisa, galera, ele falou comigo pra ver o vídeo dele e eu sempre falo pra ele, poxa, seus vídeos dá copyright nos meus vídeos, dá flag. Pra quem não sabe, isso daí é um... Alguém detém os direitos de uma música e um trechinho, às vezes é um trechinho da música e o YouTube vai lá e tira toda a monetização do vídeo e toda a monetização do vídeo vai pra quem tem os direitos da música. Ele disse que no canal dele não dá, mas no meu pega. Então, galera, me desculpe, eu vou ter que deixar o som bem baixinho, tá? E às vezes eu tento comentar muito em cima pra tentar inibir essa parada do YouTube. Mas eu não sei, eu vou ver se eu coloco uma batidinha aí, uma batidinha minha no final. Vai dar uma misturada nas músicas, mas enfim, galera, paciência. Vamos assistir esse vídeo, falamos demais. Se inscreve aí no canal se você curte vídeos assim. Bora lá então, hein? Ó a musiquinha. Nossa, mano. Meu amigo, olha os gráficos, cara. Velho. É bizarro, velho. É bizarro. Simplesmente bizarro, mano. Os gráficos, cara. O som tá baixo, galera. Me perdoe. Eu tô tentando deixar o som baixo pra não ter problema com o YouTube. Caraca, moleque. Olha isso. Eu vou tentar botar uma batidinha, porque eu não gosto de tirar o som original do jogo, porque tem o som dos carros, né? Como vocês estão ouvindo, ó. Olha o gráfico disso, cara. Isso é GTA, velho. Isso é GTA. Eu, como eu disse pra vocês. Ó. Ele fez um bagulho da hora, galera, ó. Ele faz um bagulho com a música. Ó, vou dar uma aumentada só nessa parte aqui, ó. Vou dar uma aumentada só. Ó. Da hora, né, velho? Caraca, moleque. Tá muito lindo, velho. Recentemente eu postei um vídeo mostrando o que eu achava que era o gráfico mais louco até o momento. E esse tá simplesmente insano, ó. Isso aí é... Olha. Caraca, mano. Tá lindo demais, galera. Será que o GTA 6 vai vir com esses gráficos? O GTA sempre ofuscado, né? Pode ver o GTA 5 o que é. Até recentemente eu tirei o modzinho que eu usava, que não chega a essa... a essa qualidade. Mas... Ele já deixa o GTA um pouquinho mais bonito. Cara, tá muito lindo, velho. Olha isso, velho. Não é GTA, não é GTA, não é GTA, não é GTA. É GTA, é GTA. Não parece ser GTA, velho. Parece ou não parece? Meu amigo. Ainda mais se coloca esses carros assim, fica parecendo um Forza, né? Fica parecendo um Forza. Um Forza Horizon. Forza Horizon. Ah, eu... Antes que vocês me... Corregem aí. Tá muito... Olha, cara, em primeira pessoa, velho. Que bizarro. Que... Olha... Caraca, moleque. Olha a grama, velho. Que isso, mano. Mano, que bizarro, velho. Tá muito louco. Tá muito louco, cara. Tá muito louco. Olha essa pistola cromada. Não é uma pistola, é um revólver. Caraca, mano. Ele falou, reage a esse vídeo. E tá... Tá bizarro. Olha essa imagem. Tá bizarro. Tá bizarro. Tá bizarro. Tá bizarro. Tá... Tá demais, mano. Tá muito louco. Tá muito louco. Tá de parabéns. Ainda bem que eu sou amigo dele, né? Que ele sempre faz esses vídeos. Então, né? Tem uns gringos que é... Que... Vai dando um strike. Não quer nem saber, velho. Muito lindo, velho. Olha o detalhe do carro aí, ó. Tá vendo? Dentro do carro. Tá muito louco, velho. O que vocês acharam? Olha essa aí, o Trevor. Mano... Sabe o que dá vontade? De instalar esses mods e jogar o GTA. Tipo... Todinho. Fazer todas as missões. Todos os... Jogar o GTA de novo. Eu sei que todo mundo tá careca de ver. Careca de jogar. Mas com esses gráficos seria interessante, hein, galera. Fala, tu. Olha aí, ó. Tipo, começar a primeira missão e tal. Ia ser muito louco, mano. Eu acho que pelas cutscenes ia dar pau. Porque tem umas cutscenes que força mais o jogo. Eu já tentei voltar a jogar o jogo. Instalar o jogo. E jogar ele com... Com as... Com os carros. Tentei trocar todos os carros, tá ligado? Pra jogar aqui mesmo. Só pra brincar um pouquinho. Mas o jogo travou. Apesar que você mexe. Quando você mexe com isso daí, você mexe com os arquivos do jogo, né? Mas, enfim. Tá da hora, velho. Parabéns. Esse vídeo ficou muito bom, velho. Olha, velho. Essa Mercedes. Caraca, é bizarro os gráficos, velho. Me fala, galera. Me fala um jogo hoje que tem esses gráficos. Me fala. Um jogo de mundo aberto. Que tem essa capacidade. Porque você sabe que com um jogo de mundo aberto, ele força qualquer PC, qualquer console. Me fala um jogo que tenha esses gráficos, cara. Me fala. Mano, eu sei que o God of War saiu com uns gráficos bem bonitos e tal. Ainda mais, roda num Playstation 4 Pro. Eu acho que ele roda... Ele roda 4K, 60 frames. Eu não sei se ele roda 4K, 60 frames. Eu acho que 1080 ele roda 60 frames. Eu não sei muito bem. Mas se eu não me engano, o... God of War, ele não roda 4K, 60 frames. Eu acho que no console que roda 4K, 60 frames nativo, é o Xbox One X. Que é o... O console mais forte, mais poderoso que existe até o momento, né. Só perde para os PCs, né, mano. Os PCs, tá ligado que o bagulho é insano, velho. Tá demais, mano. Esse vídeo ficou muito bom mesmo, mano. Galera, eu tô falando bastante assim. Eu sei que tem gente que reclama. Eu já vi muita gente reclama. Nossa, você fala demais. Não é que eu falo demais. É que eu tô tentando não pegar flag nesse vídeo. Porque quanto mais você vai falando em cima da música... Caraca, tem que ter fôlego. Quanto mais você vai falando em cima da música... É... Você tenta... Você inibe ela, né. Você atrapalha ela. O detector de música no... Detector de música. O detector do YouTube no meu canal, ele é bem ativo, tá ligado? Ele pega tudo, mano. Tudo que você colocar aí, o bichão pega. Mas eu gostei, velho. Gostei do vídeo dele, hein. Ficou insano. Ainda tem mais. Olha a Tracy, velho. Caraca, olha esse carro. Ai, mano. Que louco, velho. Muito louco, muito louco. Os gráficos são insanos, velho. Olha esse gráfico, cara. Não é GTA, velho. Não é GTA. Não tem como, velho. Deixa eu baixar um pouquinho a câmera que ela tá um pouquinho alta. Não parece ser GTA, velho. Olha isso. Muito louco. Ó. Sensacional, mano. Sensacional. Assim... Caraca, velho. Olha isso. Olha o barro na caminhonete, velho. Que bizarro, mano. Que bizarro, velho. Olha lá o Trevor. Demais, mano. Demais, 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 demais. Comenta aí, galera. O que vocês acharam, velho. Eu acho que é o mais louco que eu vi até o momento. Acho que é o mais louco que eu vi até o momento. Lógico que eu... Meu monitor não é 4K, mas eu tô vendo em 4K aqui. Não tem como você... Né? Mas já tá lindo demais, mano. Eu pretendo comprar uma TV em 4K? Quem sabe eu assista esses vídeos em 4K. A chuva é sensacional. Simplesmente... Sensacional. Mano. Ficou muito bom o vídeo, hein? Parabéns. The Steps. Ficou muito bom o vídeo. Polícia. Eu ia instalar o modzinho da... Carro de polícia verdadeiro, né? Caraca, velho. Olha as... As Ferrari. Desculpa aí, galera. Tá coçando as costas. Que tá coçando, velho. Segurei. Eu segurei bastante até. Tá muito lindo. Tá muito lindo. Ó. Esse... Esse... Cromado lá, Lamborghini, né? Ficou muito louco, mano. Ó, o tempo mais... Mais escuro. Mais escuro não, assim. Mais... Nublado, né? Chovendo. Caraca. Caraca. Então, é... Isso daí é o jogo quando você instala os mods. Ele fica... Desse jeito aí. Ficou bonito demais, mano. Galera, ó. Se vocês quiserem, eu tô tentando procurar uns vídeos aí de realidade gráfica no GTA San Andreas e no GTA 4. É... Quando eu encontrar, eu vou ver se eu assisto aqui com vocês. Queria ver. Eu queria ver o... Como é que funcionam os mods de... É... Realidade gráfica nessas outras plataformas. Nesses outros GTAs, né? No... No San Andreas e no... No 4. Olha só, véi. Eita... Molecha. Ficou muito bom, véi. Olha essa imagem. Deus me livre, mano. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou muito bom. A parte é essa do jogo? Olha o Lamar. Ele tá usando dois mods gráficos, né? Deixa eu ver. É o Natural Vision. Remasterizado. É, acho que é o melhor mod gráfico que tem. Natural Vision. Bom, o vídeo tá acabando. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se ficou uma musiquinha em cima dessa música aí, é por um motivo. Pra não levar copyright. No canal do cara não pega. No meu pega. A gente não entende o porquê isso acontece no YouTube. E a maioria das vezes que isso aconteceu, eu usei a ferramenta do YouTube de remover. Só que quando você usa essa ferramenta, o YouTube caga no vídeo. Eles tragam o vídeo, cara. Aí, a galera que assiste, que não conhece o canal, critica. Vai na criticância. Enfim. Gostaram? Eu gostei. Ficou muito bom. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se foi muito chato, falei demais. Que perdoe. Mas é isso aí. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral. Próximo. 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 Fui.